E é com enorme entusiasmo que o Startup Boost Powered by Capacitar para Empreender dá voz ao empreendedorismo em podcasts. As Boost Talks vão, por um lado, passar conhecimento sobre as mais diversas oportunidades de negócio, mas também, através de verdadeiros mentores e de histórias muito inspiradoras, capacitar e incentivar os estudantes, os jovens empreendedores e as startups a desenvolverem e a prosperarem no seu próprio projeto. O que nós prometemos é que estas conversas vão ser o Boost que tu precisas. Olá a todos! Eu diria que este poderia ser o primeiro episódio deste podcast, mas não é. Porque, na verdade, nós hoje vamos falar daquilo que é a base. Antes de nós avançarmos com qualquer projeto, com qualquer business plan, com qualquer metodologia, parece-me a mim importante nós entendermos o que é que significa isto de ser empreendedor. Qual é o verdadeiro significado do empreendedorismo? Será que eu tenho todas as valências para ser um empreendedor? É algo que já nasce comigo ou é algo que eu tenho que trabalhar? E hoje temos aqui duas pessoas, dois empreendedores, e vamos conhecer duas histórias verdadeiramente inspiradoras e no final o que eu gostava era que aqueles que nos estão a ouvir pudessem tirar as suas conclusões, refletir, que se sentissem também inspirados para depois poderem dar o pontapé de saída nos seus negócios. E eu acredito, antes de começarmos aqui a falar com os nossos convidados, eu acredito, eu gosto muito de sentir a veia do empreendedorismo e acho que o segredo é sempre nunca começar um negócio a pensar no dinheiro que vou ganhar, mas sim no impacto que eu quero gerar. Isto para mim é o que me faz sentido e começo já por perguntar aqui aos nossos convidados que um infelizmente está longe, vamos ter que falar com ele através de uma videoconferência, que é o nosso Bruno Osório, bem-vindo ao Boost Talk. Olá, boa tarde, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Que riquinho, adoro o teu sorriso, sempre sorridente, charmoso. E do outro lado temos aqui o nosso Fernando Fraga, também um incrível empreendedor que gosta de pensar para lá da média. Em carne e osso. Tu sim, estás aqui connosco. Um bocadinho menos charmoso, mas pronto. Não diga, eu acho que temos aqui uma... Isso de certeza. Olha, diga-me lá uma coisa, e eu começo por falar aqui contigo, Fernando. Falei bem, acreditas que o empreendedorismo tem muito disto? Pensar em propósito e não só no dinheiro. Tem acima de tudo isso. Se a pessoa só pensar no dinheiro, então vai ter muita tristeza, porque a maior parte dos negócios de início não começam a dar dinheiro nenhum, até dar um prejuízo. Mas pelo menos na fase inicial, portanto 100% alinhados. É verdade. Portanto, nós temos aqui de um lado, portanto, o Fernando, que é um empreendedor e que vais agora poder falar connosco sobre a tua história de vida. E temos aqui o Bruno, para quem ainda não sabe, temos um empreendedor, como ele disse, charmoso, fora do comum. E isto são palavras tuas, Bruno. Tu dizes que, para além de não sofrer com a paralisia cerebral que tem, porque não tem dores, portanto só não tem a parte da locomoção, só não tem a locomoção motora, dizes mais que é a tua cadeira de rodas que te dá o charme que poucos conseguem ter. Sim, é verdade. Isto são palavras tuas, é esta a tua atitude. É verdade. Foi o que disse e não estava sobre o efeito de álcool nem de drogas nem de nada disso. É mesmo o que eu acho. Antes de não, é um prazer estar aqui novamente. Mas termina, desculpa. Ias terminar? Não, não. Eu ia mesmo agora começar a falar e até começava contigo. Porque, ó Bruno, estamos aqui a falar de uma pessoa com um rasgo de coragem que de uma barreira fez o seu grande potencial e já lá vamos. Mas eu queria, começando por falar daquilo que tu já fizeste, tu fundaste duas startups. Temos a Foxtech, uma empresa tecnológica, e temos a Adam Astor Studio, que acabaste por fechar o negócio de 50 mil euros com a Playstation. Portanto, isto é incrível. Estamos a falar de um projeto na área dos videojogos. A minha pergunta é, porquê que tu escolheste videojogos? Bom, antes de mais, é melhor começar pelo início, então. Bom, eu tenho prazer sorar, os jogos com brincadeira de rodas, e na minha adolescência, barra infância, os jogos foram fundamentais para mim, no sentido de funcionarem também como uma terapia para eu aceitar aquilo que eu era enquanto pessoa com deficiência. E os jogos foram fundamentais para isso, a nível psicológico. Porque eu comecei a jogar muito novo, com oito, sete anos, por aí. E na altura estava a sair a Playstation 1. E os jogos foram a ferramenta que eu consegui recriar ações e momentos que não conseguia na vida real. E os jogos, houve sempre este lado de relação umbilical com o setor. Tu disseste que com os videojogos eu pude chutar para canto, eu pude chutar uma bola, ser quem eu quisesse. Exatamente. Portanto, foi com esse clique que esse foi a primeira base para eu ser quem sou hoje. Completamente descomplexado e descomprometido com alguma inferioridade que a deficiência possa mostrar ou possamos ter. E, de facto, isso foi muito importante para mim. E, de facto, a Damaxtor Estúdio é um tributo à indústria pelo que ela fez por mim. Eu vou marcá-la e vou marcar o mundo também já agora. Eu e a minha equipa e quem trabalha comigo. Aliás, já estamos a fazer. Estamos no meu caminho. Que bom. Olha, e o próprio nome, Damaxtor, também tem aqui um significado, porque foste tu que deste nome a esta empresa. Portanto, no fundo, é ultrapassar o que é impossível. Porquê é que tem este nome? Os Andamaxtores, o Andamaxtor surge por todos os obstáculos que eu tive que passar. Muitos deles, muitos deles psicológicos, até chegar, até, e no futuro também. Só que eu hoje estou preparadíssimo para qualquer Andamaxtor que venha aí e vamos lá embora. E isto tem a ver, ou seja, só falando aqui, já podemos aqui, Fernando, também tirar aqui duas grandes características daquilo que tem que ser um empreendedor. Portanto, por um lado, digo eu, temos aqui a paixão, neste caso, a paixão pelos videojogos. Há um propósito muito alinhado, que é, os videojogos transformaram-te e tu com eles queres transformar os outros. E, portanto, há aqui também muita coragem e resiliência. Portanto, há aqui uma oportunidade, viu-se aqui uma oportunidade de negócio. Em relação ao Fernando, a história é um bocadinho diferente porque o teu início é diferente. Estamos aqui a falar, tu crias um projeto, crias uma papelaria por necessidade. Portanto, um empreendedorismo por necessidade. Como é que surgiu, Fernando? Sim, eu antes de contar essa história, deixamos só uma analogia, porque estavas a, mantendo a analogia do Andamastor, estavas a comentar que o empreendedorismo é isto mesmo, ainda há bocadinho que estávamos a falar sobre isso, e mantendo a analogia do Andamastor, o empreendedor é mesmo o homem que está ao leme. Ou seja, eu costumo dizer que a decisão de abrir ou não um projeto, mais do que o dinheiro que estamos a dizer há bocadinho, é a pessoa decidir se quer ser o homem que está ao leme ou a pessoa que está no porão. Claro. Se aquilo afundar, afundam todos. A diferença é se sou eu que estou a comandar o navio ou se alguém está a comandar e eu nem vejo o que vem aí ou onde é que vem aí. Portanto, isto mantendo a analogia do Andamastor, acho que fazia sentido assim que isso é o complementar. E faz todo o sentido. E aliás, e é nessa linha de seguimento também que reflete um bocadinho aquilo que é, como é que começou o teu caminho. Sim, o meu caso é diferente. Eu sou filho de pais divorciados, eu também na altura, já tinha feito algumas coisas na vida, mas assim, o maior projeto mesmo em negócio foi na altura da faculdade que eu sou filho de pais divorciados, processo complicado, pensão de processos como pensão de alimentos de filhos maiores em tribunal, depois em tribunal as coisas levam muito tempo a resolver-se e a determinado ponto na faculdade fiquei mesmo sem ninguém a pagar as propinas e ele começou a ficar um bocadinho mais complicado e comecei a pensar em procurar um part-time. Mas estamos a falar de uma altura pós-crise económica, o país ainda não estava a recuperar o ritmo como, bem, hoje em dia também já não está porque já tivemos outro. mas como esteve até aqui há pouco tempo ainda não estava a recuperar assim tanto. Na altura estava, muitas vezes esta história, estava na faculdade até mais tarde a estudar, a minha caneta reventou e o virei-me e tive aquela reação normal dos alunos é pá, incrível, como é que uma faculdade com 8 mil alunos não tem a pocaria de uma papelaria onde se possa comprar uma caneta? E aí é que te surge a ideia? Não, aquilo foi um bocadinho no sentido olha, está bem, estou para aqui a reclamar eu tenho uma ZQ estudar que amanhã tenho que ir à procura do part-time. Como é que eu vou arranjar o part-time, o meu padracho está há não sei quantos meses à procura de emprego ou na altura tinha sido apanhado naqueles processos de nacionalização dos bancos estava sem, também sem trabalhar está há não sei quantos meses à procura de emprego e não arranja, está bem, mais dia menos dia a minha mãe está numa empresa ligada à construção civil também a coisa vai correr mal. Como é que vou agora arranjar um part-time assim tão depressa? E aquilo deu ali o clique de, ok, peraí, se calhar abro eu ou abrimos nós a papelaria eu fico aqui o part-time venho para trabalhar para aqui quando a faculdade termina portanto faço um turno até à meia-noite para aproveitar para servir os alunos à noite o meu padrasto fica durante o dia e entretanto isto não é sair à folga financeira quando a minha mãe portanto sair da empresa onde está também já consegue vir para cá também e pronto e abrimos e lá está. Mas estás a falar aqui de uma forma muito interessante porque há aqui um pragmatismo portanto eu precisava de ganhar algum dinheiro e então vi aqui uma oportunidade vamos criar uma papelaria. Eu costumo dizer que acabei a pagar a grande parte das contas a vender cadernos de exame igual aos meus colegas. Exato. É o quê? Mas aquilo que é curioso é tu montas este crias esta papelaria mas parece uma coisa fácil mas isto é um processo porque tu estiveste aqui enfrentaste diversas adversidades e o que te valeu foi a resiliência. Eu era de engenharia química tinha tido uma cadeira de gestão de empresas em que tinha tido 12 ou qualquer coisa assim do género portanto não foi literalmente não era a coisa mais óbvia do mundo depois terminei a licença em engenharia química mas sim não é alinear o processo de não estou a fazer nada vou abrir um negócio implica a pessoa passar por uma série de processos mesmo mentais para conseguir perceber que é mesmo aquilo que quer fazer. Principalmente quando já se abriu um. Eu costumo dizer que quando se abre o primeiro a pessoa ainda não sabe muito bem o que é que vai portanto vai um bocadinho desconhecer e depois descobre a passar uns meses tudo aquilo que deveria ter sabido. que foi o meu caso na papelaria depois quando a pessoa já abre um e sabe todas as dificuldades que abriram o negócio e que arretam ainda ganha mais resistência deveria ser mais fácil mas eu acho que às vezes é mais difícil abrir o segundo do que abrir o primeiro porque no primeiro a pessoa ainda está no desconhecido não sabe muito o que é que vem aí depois já sabe tudo o que pode correr mal e às tantas ainda se torna mais complicado. Claro mas tu criaste este projeto no fundo para poderes continuar a estovar. Sim. O que tu não estavas à espera é que aquilo que este projeto te deu esta papelaria todas as adversidades que tu passaste isso permitiu-te encontrar o teu propósito que é aquilo que tu fazes hoje. Sim. A história continua depois entretanto quando a papelaria já estava aberta aquilo já estava já estava a estabilizar já tínhamos passado aquela fase da travessia do deserto inicial. Lá está a espera vamos recuar. Ok. A travessia do deserto a travessia do deserto que eu acho que é muito isto que às vezes os empreendedores se podem esquecer. Tu tiveste uma ideia tu criaste um projeto tu criaste a papelaria mas depois até realmente tu estabilizares há ali um processo de grandes dificuldades. Aliás o maior problema na minha opinião principalmente nos primeiros negócios que a pessoa arranca e nos primeiros projetos nem é o momento do arranque. É passado uns meses quando a pessoa ainda não descolou ainda não atingiu aquele ponto em que já sabe que tomou a decisão certa porque ainda não descolou para ter os clientes a sério para ter o retorno a sério mas já fez o investimento todo já fez o investimento emocional já fez o investimento financeiro já gastou tudo naquilo então está naquele ponto em que não sabe ainda não sabe se a coisa vai correr bem ou não. Esse é o maior ponto é o ponto mais mais crítico é esta resistência esta capacidade de resiliência de nesse ponto em que a pessoa já investiu tudo e ainda não sabe se vai resultar não voltar atrás porque muitas das vezes não chega a resultar porque a pessoa não lhe dá tempo. Claro e ao Bruno aqui é preciso aqui alguma resiliência porque no teu projeto no Adamastor no Adamastor Studio tu és conhecido por seres um resiliente que não desiste e que mesmo quando tudo parece que vai desabar tu continuas sempre à procura da pessoa que vai ter que investir no teu projeto. Sim, sim. Ou seja onde é que tu vais resgatar aqui essa resiliência e essa segurança? O que é que te faz não desistir? Eu acho que há aqui um motor que todos devíamos ter não só os empreendedores mas há aqui um motor do sonho quando nós temos um sonho e acreditamos nele se formos resilientes e se o sonho for suficientemente forte para nos guiar nós não desistimos e deixa-me aqui provocar aquilo perdendo um bocadinho aqui não é só incerteza no início do negócio é uma dose de loucura é uma dose de loucura porque nós até nem sabemos muito bem onde é que vamos mas vamos é isto e vamos nós somos loucos no início e depois quando a coisa começa a arrancar mas não descola aí é que aí é que vem aí é que vem um bocado desistir mas concordas comigo que esse é um momento é dos momentos mais complicados é quando a pessoa ainda não sabe que vai descolar já está mas ainda não arrancou é isso é isso há aqui uma pergunta estávamos aqui a falar da loucura eu acho isto muito interessante porque a loucura do Bruno ele já sabia claramente que queria criar algo para mudar a vida dos outros mas no teu caso tu querias criar um negócio por uma questão também de sobrevivência sim não é como é que é qual é a diferença da loucura dele para a loucura que tu tinhas nessa altura porque é um empreendedorismo teu por uma necessidade hoje não é já lá vamos mas ele fala aqui desta paixão e desta loucura tu tinhas isso numa fase inicial não mas eu acho que a pessoa depois ganha a paixão se não se apaixonar entretanto pelo processo a coisa também não vai resultar portanto numa fase inicial era mera sobrevivência ok existe uma necessidade identificada eu preciso pagar as propinas eu preciso pagar as propinas tenho que arranjar aqui uma solução para a coisa há a hipótese de arrancar com a papelaria bora lá mas entretanto a pessoa ganha paixão por aquilo que está a fazer mas espera o plano inicial o que é que te apaixonava o que é que te apaixonava era o negócio em si ou era mais esta parte do empreendedorismo não eu acho que é a pica de estar a aprender uma coisa nova sabes acho e isso é um bocado transversal independentemente de ser ou não de ser ou não uma topelaria é a pica da pessoa estar a conseguir descobrir um novo descobrir uma nova realidade um novo mercado uma coisa que não conhecia e conseguir garantir encaixar as peças e garantir que ela passa a funcionar é isso que um empreendedor tem que ter pica e saiu como tu querias e saiu e no teu caso mais ou menos umas coisas saíram como eu queria outras coisas saíram um bocado ao lado outras saíram melhor do que tu queria claro mas quando eu digo queria atingiste ali uma estabilidade sim que te permitiu ou seja o que é que esta papelaria que hoje existe e está na faculdade na RCT passa publicidade papelaria solução se alguém quiser lá passar exatamente aliás está lá tu entregaste entretanto está com a minha mãe com o padrasto e com o padrasto eu postei-me da gestão diária estive mais na fase inicial em que aquilo lá está dada a dita pica mas depois estabiliza torna-se um processo normal também tem crescimento claro que tem mas é um ponto em que eu afastei da gestão diária e aí sim depois fui para acreditar e comecei a ajudar os outros projetos exato ou seja toda esta aprendizagem que tu retiraste na criação de um negócio tu começaste a perceber que espera lá que eu estou a ver através desta necessidade de ter criado esta papelaria eu estou a perceber aquilo que eu realmente quero fazer até que me dá pica e o que é que te dá pica que é o que tu fazes hoje é ajudar os projetos que os projetos a eles próprios terem impacto eu costumo dizer isto muitas vezes e é verdade sabes que eu entrei em engenharia química porque eu queria mudar o mundo queria fazer investigação científica e achava que era assim que se mudava o mundo era descobrir aquela coisa que ia mudar o mundo todo um dia num laboratório e ia ter um impacto brutal e depois ainda antes de abrir a papelaria fui para um laboratório ofereci-me para ir trabalhar de bora para que qualquer laboratório não aceitassem só que era poder contribuir e sentir que estava de alguma forma a ter impacto e percebi que aquilo era verdade mas durava muito tempo entretanto abri a papelaria porque fiquei porque tinha que abrir tinha que abrir mesmo e era uma necessidade como abri a papelaria descobri esta vertente da gestão e percebi que isto de mudar o mundo é muito mais rápido se ajudar várias pessoas nos projetos deles e se elas por sua vez cada uma delas for ter impacto nós às vezes achamos que estamos a fazer as coisas e não estamos alinhados no nosso propósito e depois mais à frente nós vamos juntando as peças e percebemos que aquilo que nos gostou no início foi importante para nós chegarmos àquilo que nós realmente queremos fazer no nosso futuro não é Bruno? até porque isto está tudo interligado eu acho que todas as aprendizagens que se tem ao longo do processo vão nos ser úteis em tudo quer dizer eu hoje não cometo erros que não acontecem porque eu sei que são erros porque os cometi no início portanto isto é um processo longo mas está tudo interligado tu até dizes temos de fracassar porque o fracasso é a escola do sucesso exatamente eu se fracassar eu estou mais perto de ter sucesso do que se não fracassar isto também é uma questão cultural é uma questão cultural nós em Portugal e na Europa de uma forma geral há uma expressão que eu gosto muito que diz nos Estados Unidos fracassar é currículo e na Europa é cadastro sim mas isso já há muito tempo porque nos Estados Unidos é currículo pois é mas é uma questão cultural porque de facto é currículo não é cadastro exatamente mas é verdade achas que em Portugal ainda há muito esta estas pessoas têm medo de errar aqui porque sentem que não podem errar esta é uma questão cultural olha há tanto medo há menos atenção as coisas estão melhores do que estavam há 10 anos vamos dizer assim mesmo do caso saio do há 7 ok mas há tanto medo que eu posso dizer que aqui há se calhar uns 3, 4 anitos tentei montar um evento que era o Second Chance Day em que lá literalmente do princípio era um bocadinho como um outro evento que existe são os Focat Nights em que basicamente as pessoas vão contar a história e ter falhado mas era juntar tudo num congresso tipo TEDx literalmente para discutir as histórias que tem tentou não resultou e avançou e acabámos a cancelar o evento não por falta de público mas por falta de oradores sim sim relativamente a este tópico só uma coisa muito rápida e não sei Fernando se sentiste isso mas eu senti e hoje não tanto porque as coisas estão a correr bem mas eu quando quando comecei e disse que queria ser empreendedor ou empresário as pessoas diziam que eu era maluco e não sei o que porque quando eu comecei há mais ou menos ok estou nada mas estou há 5 anos mas eu há 8 comecei a falar de empreendedor as pessoas tinham medo e achavam que eu iria falhar iria cair etc portanto é mesmo uma questão cultural isso deixa-me fazer-te aqui uma uma pergunta ainda em relação à questão do medo então o que é que tu fizeste para perderes o medo de errar porque o desporto aqui de alto rendimento tem um impacto muito grande na tua vida não é? também há várias coisas que têm um grande impacto na minha vida mas o desporto de alto rendimento ensinou-me que o erro é é a base para o sucesso não é? eu fiz desporto de alto rendimento há alguns anos até era um atleta interessante não até era bom posso dizer isso e que de facto percebi num alto rendimento que errar é normal e que se nós nos prepararmos para o erro que ele acontece estamos mais preparados a nível psicológico sobretudo para o sucesso que vem a seguir ao erro deixa-me só dizer outra coisa que a Ferenho estava a dizer o Bruno estava a perguntar se eu concordava com ele ou não eu estava a dizer é muito verdade só para complementar nós na realidade eu acho que quer eu quer tu Bruno somos daquela geração em que a coisa já estava a mudar mas que durante muito tempo em Portugal quem ia para a parte do empreendedorismo eram as pessoas que não tinham emprego não é? a pessoa arrancava arrancava com o negócio se não conseguisse trabalhar por conta de outra já claro que havia eram sempre empreendedores não é isso mas durante muito tempo quando se olhava para o empreendedorismo era só como alternativa aliás claro aliás tu começas assim eu começo assim não é? no meu caso foi um bocadinho diferente porque lá está ah eu ou que sociedade com a minha mãe como padrasto isso acabou por é mais difícil de umas coisas é mais fácil de outras posso dizer que se não fosse isso hoje em dia a papelaria já estava fechada também nada a ponto afastei-me do afastei-me da gestão e se elas não estivessem lá se a minha mãe não estivesse pegado se o padrasto estivesse lá se não estivessem pegado a coisa não nunca na vida hoje em dia ainda estaria aberta não é? claro aqui também a importância nós temos uma ideia mas também temos uma equipa multidisciplinar que saiba fazer as coisas que nós não sabemos fazer mas que é importante para o negócio vingar sim claro eu no caso da papelaria que a minha mãe que é o meu padrasto logo o meu irmão foi mais tarde a minha namorada na altura que hoje em dia a minha esposa também lá passou mas isto foi foi toda a gente é o coisa mas era só para dizer que sim concordo e achas que no fundo este pensamento esta tradição de que o empreendedorismo era uma segunda alternativa isso tem algum impacto vocês acham que isso tem algum impacto nos jovens na forma como os jovens empreendedores pensam hoje? não eu acho temos cada vez mais empreendedores? nós não temos mais empreendedores eles já existiam só que hoje em dia como não há tanta pressão social de que tu tens que ir trabalhar por conta de outro tempo porque já temos mais casos de referência de sucesso antigamente não se via uma pessoa que conseguisse fazer um IPO ou apareceu no jornal ou aparecia mas era com uma distância emocional daquele tipo que é o multimilionário já trabalhou nisto há não sei quantos anos não se via como hoje em dia que é uma pessoa como nós que teve uma ideia que teve sucesso conseguiu escalar e que teve um IPO e que hoje em dia está numa lista dos 10 mais ricos em Portugal por causa disto isto não raramente se via antigamente hoje em dia isto aparece nos nossos jornais na primeira página e as pessoas falam disto como sendo possível isto criou uma mudança social em que a própria pressão para quem está a arrancar um negócio é totalmente diferente há bocadinho estava a brincar com o Bruno e estava a dizer o segredo é tornar-se a tua mãe sócia é claro que não é no meu caso foi um bocadinho diferente porque o contexto era em reunir e tornei foi desde o início não foi uma coisa que não decidi era um conjunto que fazia sentido mas hoje em dia acho que é mais fácil do que nessa fase que nós passámos e depois também nós apanhamos aquela febre inicial do Shark Tank em Portugal etc que mudou um bocadinho a coisa o insight do empreendedor português e tal que era possível fazer eu ainda me lembro de ver Shark Tank dos Estados Unidos e Dragon's Den e as pessoas acharem que eu era maluco porque é que estava a querer fazer trabalho nos tempos livres porque estava na acredita portanto no meu dia a dia já era ouvido pitos já ouvia muito pitos que as pessoas eu vinha para casa ainda via Shark Tank e Dragon's Den e as pessoas achavam vens trabalhar para casa não, não é de trabalhar eu gosto disto eu não estava a fazer isto ora bem e agarramos aqui num ponto também fundamental do empreendedor que é nós termos paixão por aquilo que estamos a fazer porque quando o temos é muito mais fácil nós respondermos às adversidades foi por todas as adversidades que tu passaste no teu processo da papelaria que hoje tu percebeste não então eu vou ajudar outros jovens empreendedores e só para as pessoas lá em casa também perceberem que se quiserem uma ajuda porque isto também é e vamos já pegar nisso porque é que um empreendedor também é importante pedir ajuda a ajuda é fundamental também ao sucesso portanto por perceber as tuas adversidades é que agora na Acredita tu fazes mesmo isso através de vários programas de empreendedorismo agora já não que também já não estou na Acredita isto a pessoa o tempo não para de correr ai meu Deus pois é tu agora já estás num outro projeto também na Câmara Municipal de Matozinhos mas sim a questão foi depois entretanto pelo tudo que aprendi na papelaria e depois entretanto eu dei o salto para a Acredita que organiza o maior concurso de empreendedorismo em Portugal 10 mil participantes por ano à volta disto que ainda existe ainda existe agora chama-se mudou de nome chama-se Unlimited mas mas quem estiver a ouvir se quiser se pesquisar concorrer na internet e aparece logo e tem também as encoradoras eu estive na fase depois não acreditem que nós viemos para Gaia e arrancámos duas encoradoras de empresas em Vila Nova de Gaia aliás na altura em que falei com o Bruno pela primeira vez foi por causa disso mas entretanto agora até já estou e continua a existir quem precisar quer acredita que hoje em dia existe um ecossistema de apoio aos empreendedores que não existia naquela fase quando eu me juntei a este mundo do empreendedorismo nós não havia havia ANGEL havia os programas de apoio do IFP e honestamente devia disciplinas na faculdade mas não havia muito mais do que isto a startup em Lisboa já existia mas era para startups projetos altamente escaláveis não era para popularias não era para negócios tradicionais não havia um conjunto de meios de apoio como hoje em dia agora há uma rede de apoio muito grande eu continuo a achar que continua a não haver o suficiente para os negócios tradicionais nós temos um sistema de apoio ao empreendedorismo qualificado escalável à startup muito forte e continuamos a ter um sistema de apoio ao negócio tradicional ao empreendedor que quer ver uma coisa para si para a família e que não é forte o suficiente na minha opinião mas pronto já há mesmo assim mas tu ajudas esses empreendedores nos teus novos projetos sim eu entretanto estive na Acredita durante anos e anos e entretanto fui convidado para a Câmara de Matosinhos o que eu agora faço estou com um adjunto da vereadora da economia da Câmara de Matosinhos estou a ajudar a definir as políticas municipais e mecanismos de apoio do próprio município e a promover jovens empreendedores Bruno eu tenho que te fazer aqui esta pergunta porque para quem ainda não conhece um bocadinho o teu percurso e agora falamos aqui da importância que é os empreendedores terem também mentores e termos inspirações para termos a coragem para mudar e para seguir em frente porque ninguém nasce ensinado não é? Portanto tu nasceste com seis meses de vida e os médicos diziam que tu ias morrer e tu não morrestes estás aqui vivinho da silva da última vez que fui ficando pelo menos exatamente aqui estás tu tiveste como disseste uma adolescência interessante porém dura mas eu tenho que te fazer esta pergunta porque tu tens duas empresas tens agora uma terceira queres montar uma empresa de cinco em cinco anos tens paralisia cerebral de facto é aqui uma grande barreira mas que nunca te impediu de sonhar e de concretizar porque não é só sonhar é concretizar portanto a minha pergunta é onde é que foste buscar esta atitude tão confiante ou seja como é que tu fizeste como é que tu fizeste para acreditar em ti não é? porque eu acho que é isto que os jovens empreendedores também querem saber como é que ele acredita tanto nele bom eu acho que mais uma vez é um processo e aconteceram aqui uma série de eventos chave na adolescência que é a fase-chave da vida para acontecerem coisas que nos mudam completamente o insight não é? e há uma personalidade muito famosa que toda a gente conhece que é o José Mourinho eu além além de tudo gosto muito de futebol sou portista não é? e desde o dia 13 o Mourinho estava a ser apresentado no Porto e criou aquele impacto de futebol e esse aí foi o primeiro perguntar-me como é que ele na apresentação do Porto conseguiu ter aquela autoconfiança toda qual foi a frase que ele disse? a frase que ele disse é que tenho a certeza que para o ano é campeonacional com o Porto e eu comecei a pensar bem mas este este tipo vem para aqui não é? este tipo está muito mas é que não mexeu comigo não é? e a partir daí foi parece que levei vários estados e vários no resnacar e depois no outro dia acordei e disse mas para aí que eu tenho que ver o que é isto e como é que ele chegou até aqui depois de estudar várias coisas e de ver várias coisas sobre ele claro ele ganhou e ajudou mas a atitude dele também me ensinou muito e depois não é? eu tenho tido a sorte de ter pessoas na minha vida no meu trajeto que me ensinaram muito e ainda ensinam hoje eu considero que estou sempre a aprender e tenho os melhores que me ensinam e que me projetam para as pessoas estamos aqui a falar de características muito importantes no empreendedor que é eu quis estudar o Mourinho ou seja estudar o mercado estudar aquela pessoa perceber como é que aquela pessoa conseguiu atingir porque realmente nós temos que seguir inspirações e há aqui um trabalho de casa e muita resiliência que foi feito tu falas também Bruno falas aqui do Mourinho falas também dos teus pais porque eles sempre disseram que ias ser aquilo que tu quisesses ser esta liberdade que os pais dão no início é muito consideras que é fundamental para eliminar qualquer tipo de crença limitativa que nós também podemos ter porque os pais são determinantes não é? claro sim bem deixem-me só complementar uma coisa que eu acho que é muito importante isto para as pessoas perceberem que é no fundo as expectativas que os pais têm quando têm um filho e os meus pais tiveram uma surpresa muito interessante mas que podia ter sido envenenadas em 88 no ano em que eu nasci não havia informação que há hoje não havia nada nem sequer se sabia muito bem o que era a presidência geral muitas das pessoas pensavam que era miúdos em estado de vegetativa etc portanto os meus pais apoiaram-me nesse sentido para eles não sabiam eles não podiam ter expectativas eles não podiam ter expectativas mas sempre me deram a força e a ou a vontade e a liberdade de eu decidir aquilo que queria fazer isso acho que isso foi fundamental obviamente que hoje em dia tenho um pensar muito diferente dos meus pais mas isso foi também um ponto a perfeição muito forte porque eles podiam ter parado e não pararam por isso é que estou aqui tu dizes que queres criar uma empresa de 5 em 5 anos já tens duas não tens três o que é que te move neste porque é que queres criar tantas empresas é sempre é sempre muito muito sexy é sempre criar algo novo não é é sempre criar algo que nos desafia é sempre é sempre é sempre uma novidade por muito que nós já temos passado em vários processos de criação de bater com a cabeça na parede há sempre alguma coisa que nos desafia mais que os desafios anteriores e eu sou uma pessoa que gosta de desafios cada vez maiores eu acho que também é muito isso o empreendedor é o que dizíamos há bocadinho é o gostar do desafio de criar mas não podemos perder e agora faço esta pergunta não podemos perder o foco também claro que não isso pode acontecer pode e já me aconteceu mas mas depois vai-se tendo a maturidade de perceber quando é que o negócio está está a maduro o suficiente para avançar para o outro e agora faço esta pergunta e quem é que te ajudou a não perder o foco os investidores que estão comigo que que maioritariamente são meus amigos e temos uma relação fraterna mas mas que eles me puxam para a terra e sabem me picar e sabem fazer sabem fazer o trabalho sujo basicamente estamos aqui a falar de alguém que me pica alguém que me faz querer ir até o próximo nível da importância dos mentores e de pessoas que nos inspiram também diariamente temos aqui o Bruno que quer criar cada vez mais empresas porque gosta desta pica digamos assim no teu caso qual é o teu grande objetivo enquanto empreendedor agora que estás inserido num projeto em que apoias outros empreendedores um quer criar mais empresas e tu? eu voto num projeto que faz muita coisa essa parte é só uma delas mas se pensar bem o fundo disso acho que também sempre fiz muita coisa não é por aí mas o objetivo que continua a ser e sempre foi de criar impacto ou seja como eu dizia há bocadinho eu comecei a engenharia química porque queria ter impacto social porque achava que queria mudar o mundo e queria de alguma forma que ficasse aqui uma marquinha do Fernando quando isto fosse embora e acho e depois descobri que a melhor maneira de fazer isso não era descobrir da fórmula mágica era conseguir ter impacto na vida das pessoas e por sua vez garantir que elas também tenham impacto a seguir e isto tudo acabava de criar uma cadeia ainda maior portanto o que eu continuo a fazer e o meu objetivo independentemente de ser com empresas as associações agora a trabalhar na Câmara Municipal ou onde for é continuar a delingar estes vários pontinhos para ter impacto social para elas próprias também as próprias pessoas também terem impacto por si e criar vários pontos de ignite da chama digamos assim e é assim porque termino este podcast da forma como comecei que é o que é que é o espírito do empreendedor é pensar sempre no impacto que eu vou gerar para as pessoas para as quais eu estou a trabalhar e a comunicar é isso Bruno? sim é isso econômico ou não? e também isso é importante econômico ou não eu também participo em iniciativas que não são econômicas e ensinar também é muito importante eu gosto de ensinar e de partilhar não é no fundo mas eu acho que empreender é ter a sorte e a habilidade de passar também o nosso sonho a quem trabalha connosco ou seja hoje tenho uma equipa que partilha do meu sonho e dos meus objetivos por isso a questão essa é a parte mais sexy e mais linda do empreendedorismo é nós termos a habilidade e a capacidade de também fazer as pessoas que trabalham connosco também beberem os nossos sonhos e partirem no nosso barco basicamente é isso olha só mais uma perguntinha e terminamos este podcast como é que um empreendedor deve responder a esta pergunta e vocês vão ter que me dizer e fechamos a loja onde é que eu quero estar daqui a 10 anos o que é que um empreendedor tem que dizer? Bruno, tu primeiro o empreendedor tem que responder à pergunta o que é que diz? bom eu mas é para eu responder ou para dizer o que é que o empreendedor deve dizer ou tem que dizer? o que é que o empreendedor deve dizer que na verdade também é aquilo que tu acreditas para as pessoas que nos estão a ouvir lá em casa para saber se tem ou não a veia do empreendedor o espírito do empreendedor eu acho que onde é que eu quero estar daqui a 10 anos? isso é uma pergunta muito fácil de responder eu quero estar nos Estados Unidos e quero ser uma das maiores empresas e mais importantes do setor isso é o que eu quero estar daqui a 10 anos ou até a menos agora o que é que o empreendedor deve responder? eu acho que o empreendedor deve ter uma visão muito bem estruturada e muito bem planeada daquilo que quer fazer não é não é daquilo que deve ser é daquilo que quer fazer e não ter medo de puxar lá para cima por isso é que é empreendedor e não é com todo o respeito outra profissão qualquer nós podemos puxar para cima o nosso objetivo e o nosso sonho agora é preciso ter uma visão muito clara e é preciso ter uma capacidade de resiliência muito grande mas a visão é muito importante eu vou responder de uma forma um bocadinho mais filosófica diz lá onde é que o empreendedor deve estar daqui a 10 anos acho que a resposta a qualquer um se quer ser empreendedor tem que responder a isso é não no mesmo sítio muito bem porque a verdadeira diferença entre o empreendedor e os outros é que quem tem o espírito empreendedor não aceita daqui a 10 anos estar onde está agora até pode correr mal e estar mais abaixo e depois passar de 15 afinal já ficou bem e está outra vez assim não interessa mas não está aí no mesmo sítio porque não vai conseguir claro e quem não tem o espírito empreendedor aceita continuar sempre na mesma posição não é na mesma posição é não ser da zona de conforto não ser daquela zona abraçar a mudança e levá-la com leveza meus queridos amigos diz-lhe eu chutei para o Bruno porque estava a tentar perceber como é que eu conseguia transmitir as sentias em poucas palavras olha isto também é uma veia é uma veia do empreendedor que é saber escutar para depois dar a resposta mais certeira já agora deixa-me ainda bem que falaste só mesmo para terminar peço desculpa falaste em mudança eu acho que aí também tem uma vantagem muito grande que é a deficiência também me deu a habilidade de lidar com a mudança de uma forma muito muito diária não é? no fundo e portanto isso a mudança sempre faz parte sempre fez parte de mim ou no meu corpo ou alguma coisa que agora muda e eu tenho que me adaptar rapidamente por isso a deficiência também foi fundamental e o insight que eu tenho hoje sobre a deficiência também foi fundamental para que eu estivesse e estou onde estou hoje basicamente e tudo tem uma razão para acontecer e eu acredito muito que nada acontece por acaso e as coisas que nos acontecem na vida depois mais lá à frente nós vamos juntar todas as peças portanto os empreendedores que sejam consistentes apaixonados focados e disciplinados e muito com uma boa dose de loucura e acabamos esta conversa que foi um grande gusto muito obrigada Bruno muito obrigada muito obrigada e até uma próxima